Música Nossa equipe veio até o município de Rio Preto da Eva, distante a 62 quilômetros de Manaus. A cidade com 32 mil habitantes tem como principal atividade econômica o setor primário, com ênfase na agricultura familiar. E foi aqui no quilômetro 26 da AM-010 que encontramos o seu Newton. Assim como milhares de brasileiros, ele é um produtor rural. A diferença é que essa condição só virou realidade há nove anos, quando ele resolveu largar a vida urbana e se dedicar totalmente à agricultura, junto com a esposa e o filho. E a produção por aqui começa nas primeiras horas do dia. Eu estou aqui desde 2011. Nós montamos uma e com o passar do tempo nós fomos aumentando, porque tinha necessidade de aumentar. Durante anos, na falta de estrutura e de apoio, grupos de agricultores abriram mão de viver da terra no Amazonas. Mas hoje essa realidade é diferente. Seu Newton é um exemplo. Ele se especializou na área e nos últimos meses, com o incentivo do governo do estado, logo de cara descobriu que era preciso diversificar a produção para fugir da chamada monocultura. Assim, ele garante mais lucratividade. O setor primário no Amazonas movimenta quase 10% da economia local. Mais de 330 mil pessoas vivem dessa atividade econômica aqui no estado. Só para se ter uma ideia, todos os produtos comercializados nas feiras da ADS aqui no Amazonas são produzidos e vendidos pelos próprios produtores rurais. Aqui no sítio do Seu Newton, na região metropolitana de Manaus, mais de 10 mil hortaliças são cultivadas pela técnica de hidroponia em uma área de mil metros quadrados. A técnica 100% hidropônica é considerada a agricultura do futuro. E tem o custo-benefício mais econômico no que se refere ao uso da água, adubo e fertilizantes. A espuma fenólica, esse substrato que substitui a terra, facilita o plantio das sementes e garante um produto mais saudável. A água não é perdida, ela é sempre renovada, ela vai e volta. Você não perde água, você não joga água fora. Então, na situação de hoje, que está com dificuldade de água e fertilizante caro, essas coisas, a hidroponia vem muito bem para controlar tudo isso. E as sementes são todas peletizadas. Então, você primeiramente semeia nas espumas fenólicas, molha, coloca nas bandejas e espera germinar. Quando germinou, você vem e coloca no berçário. Já nos berçários, com o sistema de irrigação inteligente, as alfaces crespa, americana, roxa, deixam as estufas com tanta variedade que fica mais fácil resistir ao uso de agrotóxicos. Seu Newton nem precisa fazer esforço. As estufas hidropônicas são protegidas com telas e, se por acaso os insetos passarem, eles ficam presos nessas placas adesivas não tóxicas. Na questão do controle fitossanitário, nós trabalhamos com produtos todos orgânicos, de limpeza, de qualidade das plantas. Você pode ver aqui que elas são todas bem limpas, porque não estão com contato com o solo. São água potável que são feitas para elas. E os nutrientes que elas consomem são nutrientes de maior pureza possível. Em menos de dois meses, chega o tempo da colheita. Todo o estoque da plantação é embalado e segue para as feiras da ADS na capital, onde são vendidos por eles mesmos, sem a necessidade de um atravessador. As feiras da ADS vêm muito bem também, para ajudar também a escoação dessa produção. Porque você vem direto com o público, né? Você produz, não tem atravessador, não tem nada, e te dá uma condição melhor, maior, para escoar a tua produção. Então, isso é muito bom. É, mas já que acompanhamos todo o processo de produção, desde a plantação até a colheita, aqui no sítio do seu Newton, nada melhor do que provar as hortaliças nesse almoço especial. Na mesa da família Cruz, uma variedade de sabores, com uma galinha a cabidela, acompanhada de uma salada fresquinha, direto da horta. Plantar e cultivar é garantir uma vida mais saudável e 100% rentável. Um trabalho simples, mas que exige paciência e amor do agricultor. Esse é o jeito especial do produtor lidar com a terra. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL